E tamo de volta com mais Total War Feral Dynasty, bom, no episódio passado a gente conquistou essa região aqui de cima né, a gente tava indo pra cima, a gente ia tomar Mian quando o nosso vizinho tomou da gente aqui, então só sobrou a gente tomar a região de Buen, que é essa região aqui, só que tem uma questão galera. A região de Buen tá controlada por um grande exército aqui né, eu vou precisar de pedra, pra poder fazer uma guarnição aqui, pra não morrer aqui, vamos ver quem tá disposto a ceder pedra pra nós, vamos lá, 400 pedrinhas, um 100 de ouro pra ele, Pronto, perfeito, vamos vir aqui, vamos construir um negócio de guarnição aqui, pronto, já bota pra construir a guarnição, eu não sei se aqui, eu acho que, vamos ver, 300, pronto, fiz uma guarnição mais poderosa aqui, perfeito, perfeito, tá feita a guarnição. Se o inimigo inventar de atacar aqui, eu vou ter uma defesa contra ele, se não eu tô ferrado. Esses caras aqui, eu não sei muito o que fazer aqui, se eu recruto um exército, só de povos do deserto e venho correndo pra cá, eu acho que nem vale a pena, deixa eu ver, esse cara nem tem o talento de andar pela areia, que deveria ser o talento pra gente fazer as coisas aqui, Eu acho que eu vou continuar conquistando aqui, ó, conquistar a região de UA agora, pra gente conseguir, é, como é que é o nome? Conseguir bronze naquela região ali, eu acho que é o correto aqui. Vamos recrutar mais espadachins aqui. Bom, vamos lá, talvez eles ataquem o Amenmask, que vai tá bem aqui, no meio do nada. Talvez eles iam pra água e ataquem ele, talvez não, deixa eu ver, esse pode atacar, esse não pode atacar, mas ele pode reforçar, vamos ver. Ó, o cara saqueou, ele voltou, ok, vamos consertar o que o canalha quebrou aqui. E matar o cara, né? É um otário, né? Por que que o cara vai saquear aqui, se ele sabe que vai morrer, faz algum sentido isso? Faz sentido nenhuma, uma burrice dessa. Vitória acirrada? O quê? Acirrada? Eu vou lutar pra perder, olha isso, eu vou perder pouca gente, mas é acirrada? O quê? Ah, eu não vou lutar não, vai. Tomara que eu não perca muita gente. Caramba, algumas tropas aqui... Mano, a IA não usa os arqueiros não, cara? Que que tá acontecendo? Faz algum sentido um negócio desse? Não faz sentido nenhum essa vitória ter sido acirrada, nenhum. Mas... A gente vê até ganho de lavada isso aqui. Ah, deixa eu ver... Tiro em movimento, isso aqui não presta. Eu vou pegar, mas não presta. Ah, dá pra fazer um ser aqui, Buen? Deixa eu ver. Não vale a pena. Ah, não vale a pena. Dolden Prince. Vamos atravessar aqui. O Homem Mestre tá aqui. Ah, eu queria fazer um serco aqui. Mas esse cara vai me atacar com tudo. Ah, vamos vir pra cá. Vamos fazer uma embolcada. Eu acho que esse cara vai tentar vir nessa direção. Posição vaga na corte ainda. Eu não tenho quem colocar na corte. Vamos comprar a ação aqui. Pronto, 87%. Descontos na corte de novo. Aplica isso aqui. Pronto. Ah, construções. Oásis. Era pra ter construído já. Deixa eu ver. Vamos fazer uma torre de guarda aqui. Pra não ter problema. Vamos direto pra lá. Aqui em Buen. É engraçado que os caras tenham fugido da gente. Vamos construir isso aqui. Ah, deixa eu ver. Mais ouro. Ou mão de obra. Acho que ouro, né? Aqui em Kerma mais bronze. Perfeito. Tomara que não dê revolta aqui nesse negócio. Ah, tem mais uma construção pra fazer aqui. Eu acho que eu vou fazer o tempo de Amon, né? Produção de todos os recursos é o melhor que a gente pode fazer aqui. Deixa eu ver. Precisa de dois mão de obra. Não vai rolar. Só no próximo turno vai dar pra fazer o tempo de Amon. Bom. Power and pride. Esse cara aqui não pode ser atacado por esse cara aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Regrutar arqueiro não vai servir de nada. Acho que esse exército tá bom do jeito que tá. Talvez eu devesse recrutar uma unidade de elite. Mas não vale a pena. Vamos passar. Rula of Kush. Ó o cara descendo o rio. Eu vou atrás desse cara. Ele nem vai tomar a região de Shema. Eu não entendo esses inimigos, cara. Não faz nem sentido. Vai pra onde, doido? Vai pra capital? Meu amigo. Olha isso. Cara, faz algum sentido isso que o cara fez? Acho que não faz nenhum. Destrói aqui. Eu vou atacar os caras onde dói aqui. Vamos lá. Vamos vir direto pra cá. Eu vou ter que ir pra cima daquele maluco ali na hora. Vigilante. Vamos vir aqui. O Nile vai ser o sangue de vida do meu empate. Eu não vou voltar. Essa é a minha colega. Não vou conseguir pegar ele na hora, não. Olha isso, cara. Olha o tanto que o cara veio. Ou ele vai atacar... Tem três cidades fortificadas aqui. Eu não acho que ele consiga atacar essa daqui, ó. Eu acho que é a única que ele consegue atacar. Vamos ter que... Vamos ter que tomar cuidado aqui. Vamos fazer mão de... Bônus de bronze aqui. Isso aqui é muito bom. Oásis de Dungu. Eu vou fazer... Satisfação aqui, né? Qualquer coisa que eu tentar fazer aqui vai dar meio ruim. Vamos pegar renda de madeira. Eu ia pegar em Kerma o Templo de Amon, mas não vai rolar. Esse cara vai me alcançar sim ou não? Eu acho que esse cara me alcança bonito. Vamos vir aqui. Vamos pegar a orar para a Món aqui. Talvez ele vá parar em uma cidade pequena, mas acho que ele me alcança. Vamos vir pra cá. Eu quero que ele me alcança. Eu quero que ele veja que eu tô aqui e tente me enfrentar. Ele tem um exército decente. Vamos ver quem é que é o melhor exército. Deixa eu ver quem eu posso mandar embora aqui e pegar uma unidade boa. Os corredores eu vou ficar até poder trocar. Quando eu puder trocar um corredor, eu pego o outro. Vou pegar um guarda real de Copeste. Pronto. Guarda real de Copeste vai ser muito útil aqui. É... É doido. Você vai pra onde? Vamos lá, vamos passar. Aqui a gente vai destruir a fortaleza. Esse cara tá com quantos aqui? Tá com um só? Ok. Um só recrutando. Beleza. Esse cara não consegue conquistar o território agora. Só no próximo turno. Polonizar aquela região ali. Só vai ser possível depois. Eu peguei o bônus aqui pra ficar imune e atrito. Isso é legal. Vamos lá, vamos passar. Vamos ver se vai dar certo. Se o cara vai me atacar ou não. Ele ter saído daqui ferrou com ele. Ó, voltou. Olha que otário, mano. Pra onde é que ele tá indo? Essa IA fica maluquinha, né? Quando ela tem que enfrentar um full stack junto do exército dela, ela não entende o que fazer. Ele nem é pra atacar a cidade pequena, ele presta. Cara, completamente doida a IA desse jogo, né? É uma bizarrice. Fracassar... Caraca, tentar assassinar o Meneta. Faraó. Vamos tramar contra esse cara aqui. Caraca, desfalcar não funciona. Tá de sacanagem, né? Nenhuma trama funciona aqui. Vamos desacreditar esse cara aqui. Não tem nem como desacreditar. Tem como desfalcar ele. Vamos vir aqui. Eu posso construir mais madeira aqui. Ou mais ouro. Acho que mais ouro, né? Não tem nem como pensar aqui. É ouro o negócio. Aqui vai revoltar, impressão minha. Eu acho que não vai revoltar, não. Mas vamos tentar ver se a gente segura aqui. O Templo de Amon. Pronto. O Templo de Amon aqui. O Amon é o Pod Nível. Eu ganhei uns bônus aqui interessantes. Vigor Poderoso. Deixa eu ver. Bota ponto aqui. Eu acho que eu vou colocar o do Jacaré aqui. Eu vou ganhar menos ouro, mas tá tudo bem. Mano, o cara é um verme, né? Ele nunca... Ó, meu barco não chega lá. É um verme, mano. Vamos orar aqui. Vamos orar aqui. Pega o bônus ali. Pega o bônus aqui. Complicado. Se eu vier direto pra cá, pra areia, eu tenho como enfrentar o cara, inclusive. Hum... Deixa eu ver. Vamos pegar a manutenção aqui. E vamos entrar no território dele. Eu preciso entrar no território do cara. Ué, tá perdendo vida. Eu tô perdendo vida, cara. Caralho! Eu tô sem o talento! Ah, tá de sacanagem comigo, cara. Eu tô sem a merda do talento, cara. Porra, velho. Vamos vir pra cá. Se esse cara me atacar com os dois exércitos, eu acho que eu morro. Mas eu tenho como se curar aqui. Vamos vir aqui. Eu acho que ele vai fazer a estratégia meio maluca, né? E vir pra cá, pra cima do MMS. Se ele fizer isso, eu mato ele na emboscada aqui. Cara, tá um inferno aqui. O cara tá indo pra um lado, eu tô indo pro outro. Ele tá fugindo pra um lado, eu tô tentando pegar ele do outro lado. Deixa eu ver. Nenhum filho chegou à maioridade. Oito, seis, quatro, dois. Vamos passar. Eu esqueci do maluco. Aí ele vai colonizar sozinho, quer ver? Aí! O cara voltou pra água. Olha isso, cara. Ele volta pro rio. Eu vou ter que ficar jogando com cuidado pra pegar esse maluco. É uma palhaçada. Olha isso. Ele volta pro rio. Aí nem eu ataco ele, nem ele me ataca. Vai ser essa palhaçada pra sempre. O outro entrou no rio também. Olha a palhaçada, cara. Eu vou ter que enfrentar os dois agora. Eu vou provar o meu próprio. A palhaçada. A palhaçada. Constrói um entreposto aqui. Constrói um pilar aqui. Constrói... Nananã. Acho que é a única forma aqui. Dá pra desfalcar esse merda aqui. Vamos ajudar esse cara aqui, vamos pegar mais um negócio aqui, pronto, desfalquei o cara, acabei com a trama contra mim aqui, eu tô rico, cara, riqueza, aonde vai ter revolta, em Buen vai ter revolta, como é que impede a revolta, deixa eu fazer isso aqui, impedi a revolta, perfeito, mais madeira aqui, esse cara, ele foi pra onde, hein, completamente louco, esse aqui não, né, o inimigo ali tá completamente louco, cara, pra onde ele foi, vamos vim pra cá, tem como pegar alguém na água, não tem, cara, porra, como é que pode, cara, o cara entra na água, vai pra lá, vai pra cá, Vou vir aqui na guarnição pegar item Eu não tenho como nem chegar no inimigo ali, cara, eles vão tomar pelo menos uma cidade aqui Vão me juntar à guarnição, não dá pra se juntar à guarnição, porque eu acabei de usar o bônus aqui, eu acho que eles vão ter que me atacar agora, dois contra um, vai ter que ser assim Vamos atacar aqui o forte do cara aqui Eu não tenho escolha, eu tenho que atacar o forte do babaca Pra ele vir pra cima e... e a gente não tem problema, né Aqui vai revoltar, putz, tá com 99, né, aí já era Deixa eu revoltar aqui e a gente vai tomar a região depois A gente impede a revolta depois Continuar colonizando, que esse cara aqui não é inteligente, né A gente vai ter uma província muito grande E a gente vai ter problema pra manter a ordem pública Se a gente ficar colonizando uma região muito longe Deixa eu continuar recrutando unidades aqui Vamos lá, vamos passar Eu acho que esse cara vai subir, tenho quase certeza Olha o cara voltando Meu amigo, se decide, cara Decidam-se Caralho Olha o cara voltando Vai pra onde? Nem pra ajudar aqui a guarnição o cara presta Ah lá, mano, subiu Não faz sentido, galera Opa Meu amigo, você vai morrer Cara, essa IA tá maluquinha, galera Maluca Essa inteligência artificial tá completamente louca Completamente louca da cabeça Vamos ver Pegar unidade boa aqui não precisa Eu acho que o certo é só dar upgrade em Em território mesmo Cidade, essas coisas aqui Vamos melhorar as cidades, então Calma, tu és Melhor aqui Não dá Pegar nada aqui Deixa eu ver Tramar Caramba, não dá pra fazer nada aqui, cara Não dá pra tramar Não dá pra fazer absolutamente nada aqui Pegar Caramba, o maluco vazou aqui Vamos fazer fofoca com o farol Vamos desacreditar Pronto Melhorar aqui a relação com o cara aqui Aqui não tem o que fazer Bom, vamos lá Esse cara aqui Será que seria uma boa continuar vindo pra cá Cercando esse oásis aqui É bastante pedra, né Eu acho que a gente pode fazer Vamos lá Vamos continuar colonizando E aí a gente usa A pedra que a gente conseguiu Pra poder construir os lugares aqui Não tem que ser rápido Senão vai ter revolta aqui E não Eu acho que por fim Eu vou ter que acabar destruindo Os meus inimigos aqui Desse oásis aqui Mesmo eles não sendo Uma ameaça imediata pra mim Vamos lá Será que tem como destruir o cara ali? Tem Ele vai correr Ou ele vai lutar, hein? Vamos ver Ele vai lutar Por que que o jogo fala Que ele tem vantagem contra mim? Se claramente ele não tem Vamos lá E se ele tem vantagem contra mim Por que que ele não me atacou Todo esse tempo? E vamos lá Os caras não estão aqui Eu vou ter que lutar No meio do mato Mas por que que eu não consigo posicionar? Agora foi Esse mapa aqui Eu não gosto O jogo meio que te obriga A usar o high ground aqui A colina Mas não vale a pena Opa Caralho Os caras estão aqui já Vamos acabar com os caras aqui Vamos acabar com os caras aqui Meu irmão Deixa eu ver Vamos vir pra cá Pra matar os arqueiros Os caras ali Cadê o restante dos inimigos? Cadê o restante dos inimigos? Viceroy Para a batalho Vamos tentar os caras ali Vamos tentar os caras ali Vamos tentar os caras ali O ame-me-me-me-s Sai daqui Vai cá Oh, 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 oh Ataca pelas costas aqui Tá calando isso aqui Tá funcionando Bufo o cara ali Com o ame-me-s Perfeito Perfeito Conseguimos segurar todo mundo aqui Já era, cara Mandamos todos os arqueiros embora Os arqueiros inimigos já eram Ir pra cá você e você Ir pra cá você e você Aqui já era O general inimigo já era Caramba aqui Que batalha fácil, né Por causa das árvores aqui Ir pra esse lado aqui Ir pra cá Esse general aqui nunca vai voltar, né Ir pra cá você Aqui eu vou meter flechaditas No rabito dos inimigos Vamos abrir aqui no meio Que tá mais fraco O planco aqui Aqui tá demorando a matar Porque tem árvore, né Que atrapalha o O lançamento das agaias aqui Os arqueiros da Núbia Sentei Together, brothers Bring them down E aí E aí E aí E aí Ei, os arqueiros estão voltando ali Aí ferrou Os arqueiros inimigos são voltando Ó, tem um lanceiro full HP ali, cara Vão mandar esses caras aqui embora Vou mandar esses caras aqui embora Beleza, acabou Caramba, foi rápido Por que que os inimigos não Não vieram pra cima quando eles tinham vantagem Se o jogo entende que eles tinham vantagem, né É bem É sempre esquisito, né Vamos vir aqui Atira nas costas aqui Vamos matar bastante Caramba, não tem range não Agora tem Tá atirando Demora a recarregar, maluco Vamos lá Vamos atirar arqueado Arqueado pega Arqueado dá mais dano, eu acho Dá mais dano, dá mais dano Mesmo ele estando longe Beleza Vitória Acirrada 10% Eu vou pegar cura Ele foi certinho pro lado que tem uma revolta Já morre tudo Ok Me dá toda a comida Continua upando os pontos aqui Velocidade no rio No rio é bom, não é Vamos pegar velocidade no rio Por enquanto Essa revolta aqui vai acabar quando, hein Eu acho que esse cara vai me atacar só no próximo turno Ele vai continuar recrutando ali Bom, um exército destruído Vitória acirrada Por que, hein Vamos lutar E vamos lá Vamos pegar nossos arqueiros aqui Posicionar eles aqui Vamos todo mundo aqui Eu botei os fundeiros na frente, né Pra gente poder dar uns tiros lá É a única forma de Dar um estrago lá dentro Sobre as unidades do Amemés Eu vou parar de usar nativos, galera Eu vou começar a recrutar Unidades de elite Quando a gente tiver dominado essa região de Buen Eu vou transformar ela numa província militar E aí eu vou começar a lançar um ataque contra meus irmãos Na guerra civil E aí eu vou começar a lançar um ataque contra meus irmãos É verdade A gente tem que ir Eu vou fazendo Eu vou passar de novo Então Eu vou passar e aqui já era já destruímos os arqueiros Núbios aqui eu vou matar esses arqueiros aqui antes que eles matem os nossos E aí a beleza e movimento é muito ruim de acertar né vou matar os caçadores ae olha só a quantidade de morte maluco não sobra um esses arqueiros Núbios são ótimos eu acho que eu não vou trocar eles não sério eu acho que o meu exército final vai ser vai ter arqueiro longo Núbio mas eu vou usar tipo uns dois sabe Mata tudo caramba esses caras tem escudo bom hein E aí E aí o o o o o o o os caras estão recuando por que aqui eu nunca entendo por que que os aliados recuam aqui eu não vou conseguir usar os agueiros né é muito difícil usar os agueiros durante o cerco o cerco nesse nesse tipo de lugar aqui e não mirar um general inimigo aqui ou mira não sei o que restou dos arteiros né E aí Beleza e o general tá vindo aqui e vamos vir aqui para baixo esses caras aqui já estão sem munição né recua não tem mais o que eu tenho que fazer aqui mesmo que eles têm um pouquinho a munição é bom recuado e mira lá dentro tá com a pedrada lá dentro e para não morrer os caçadores bom aqui já era acabou FIATERS OF NUBIA, BRING THEM DOWN! THIS IS THE END FOR YOU! FOOT, MY ANGER ONLY STRENGTHENS ME! BELEZA, ACABOU AQUI, CONSEGUIMO, ESSAS BATALHAS DE FORTE PODIAM SER BEM MAIS INTERESSANTES, EU AINDA NÃO ENTENDI QUAL CAMINHO QUE ELES QUEREM COM ESSE JOGO, COM OS PRÓXIMOS TOTAL WARS, COM BATALHAS DE FORTE, COM BATALHAS DE FORTE, TÃO DESINTERESSANTES ASSIM. TEM MUCHO FOR THEM! NÃO VOU NEM TENTAR CURAR, É MUITO POUCO, EU VOU PEGAR COMIDA! DEVASTA! AGORA NÓS TEMOS UMA PEQUENA GUARNIÇÃO SÓ DE 13 SOLDADOS, MAS OS OITO CARINHA LÁ DENTRO, NÉ? EU ACHO QUE EU VOU... VAMOS VIM AQUI! A GENTE ATACA BUEN NO PRÓXIMO TURNO, NESSE TURNO NÃO VAI ROLAR! NÃO VAI ROLAR! NESSE TURNO NÃO ROLA DE ATACAR A CIDADE DOS CARAS PORQUE ELES TEM MUITA FORÇA AGORA! VAMOS SE CURAR AQUI! PEGA O BÔNUS AQUI INTERESSANTE! TRAGE DE PERSEGUIDOR, VOU PEGAR! O QUE QUE É ISSO AQUI? CUSTO DE MANUTENÇÃO... AH, LEGAL! CUSTO DE MANUTENÇÃO DIMINUÍDO, INTERESSANTE! ELES NÃO VÃO ATACAR PORQUE ELES ESTÃO EM MARCHA! ELES NEM CONSEGUEM FAZER NADA AGORA! COLETA RECURSOS AQUI! 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 No próximo turno, ou daqui a dois turnos, né? Tem sempre aquela questão do cerco demorar um ou dois turnos. Vamos passar. Ele vai me atacar, esse cara? Olha que filha da mãe, cara. Ah, filho da puta. Quebrou tudo. Vamos ter que... Olha isso, cara. Isso me deixa puto, cara. Vamos ter que fazer aqui... Eu vou fazer um refúgio de guerreiro aqui. Porque Buen vai ser uma região militar, né? Então, já viu, né? Ah... Desfalcar tá quase indo. Vamos desacreditar esse cara? 15% a gente consegue. A gente consegue desacreditar o cara. Vamos melhorar essa região aqui, mas eu vou melhorar o básico que tem aqui. Melhor o básico aqui. Eu vou provar a minha própria. Malouco, vitória acirrada? Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Acirrado, cara. Sério, cara? Por causa dos arqueiros com chitas? Caramba! E vamos lá. Ah... Eu acho que esses caras vão fazer o óbvio, né? Vão vir pra cá, pra esse vale da morte aqui. Vamos subir aqui. Ou eles já estão aqui, ou eles estão do lado, ou eles já estão aqui, em algum canto aqui. Protege aqui. Cadê esses caras, velho? Será que eles vão estar aqui do lado? Aí é muito chato, cara. Oh, estão aqui. Estão dando a volta, cara. Caralho! Estão dando a volta aqui! Filha da puta! Estão dando a volta! Vamos vir aqui com esse cara aqui. Com esses malucos aqui de armadura. E vamos tacar a lança ali. O cara... Esses caras são filhos da puta demais, cara. Vamos vir aqui. Ó, não tá vendo, cara? Como que não tá... Os caras não tão enxergando. Vamos lá. Vamos ver quem ganha a troca aqui. Eu acho que a gente ganha, né? Os agaeiros ganham a troca. Bonito aqui. Ganha, ganha a troca. O foda é que tá vindo flechada de lá de cima também, né? Mas a gente ganha a troca. Vamos! Não! Basta botar um pra correr. Não precisa botar todo mundo pra correr, não. Basta botar um só pra correr. Pronto, botou pra correr aqui, tá bom. Maluco! Os caras não aguentam vim pra cima da gente. Pronto, atira lá em cima. Vim pra cá. Eu vou pegar esses malucos aqui e eu vou atacar ali. Planquei aqui. Boa, matou aqui. Boa, matou aqui. Pushing on. Pushing on. Start marching. Pushing on. Pushing on. Into position. Fighters do Núbia. Slither. Victory or death. Lança... Esses caras que já era. Javelins, agora! Tá matando tudo a Javelins aqui. Beleza, acertou aqui Vem cá pra cima Ó os caras vindo aqui Tem mais gente vindo aqui Ah, GG, mano Ótimo Não vou nem perseguir esse cara aqui Talvez, deixa eu ver Talvez valha a pena matar o maluco que tá fugindo aqui Aê Incontestável Acirrada Tá de sacanagem comigo, né Comida e bronze Beleza, acabou aqui Acabou pro nosso inimigo aqui Eu acho que eu consigo vir aqui com a MMS e tomar a cidade ali Vou vir aqui Eu acho que consigo atacar esse cara aqui No próximo turno Ou nesse turno ou no próximo, né Vamos ver E a guarnição vem junto Vitória acirrada Eu vou acabar com a guarnição Olha isso aqui, cara Arqueiros de arco longo nubio renomado Eles são muito mais fortes 230 a 30 230 a 35 São melhores do que o meu Em um nível Mas eu vou dar conta Vamos lá Tem boeiras Aê, vamos lá Era por... Olha o inimigo vindo aqui Vamos aqui Se esconde aqui Eu acho que eu vou cercar esse cara aqui Vamos lá Cerca por aqui Aqui Slingers In to position Pushing on Moving on Feer us To victory Marching Fighters of Nubia Never falter Deteg Spear wall Spear wall Spear wall Aqui Esses arqueiros aqui Deviam estar atirando lá Nos arqueiros deles Não aqui, porra Vamos vir aqui Vamos vir aqui Espera aí, cara Atira lá Vamos vir aqui Com esses caras aqui Acho que a melhor coisa Que a gente vai acertar aqui Esses caras estão atirando Aqui na frente ainda, cara Impressionante Vamos atirar no general Inimigo aqui Vamos lá Bom, três lanceiros aqui Correndo e atirando ali Perfeito Tá chegando uns aleatórios aqui Acabou aqui Matamos todo mundo aqui Beleza, aqui já era Pegamos todo mundo aqui Vem aqui pelas costas agora Atira direto aqui Aqui já era Boa, matamos aqui Acabou Não tem mais generais inimigos Acabou aqui Já era aqui Acabou com a guarnição do cara Os arqueiros da guarnição Não sobrou mais nada Vitória Acho que o certo é só deixar os arqueiros Os arqueiros atirando aqui Aqui está morrendo tudo Vamos mirar lá na frente Alguns caras vão fugir Não tem o que fazer Mas vamos atirar aqui Mano, esses nubios são muito São muito bons, cara Eu não sabia que os arqueiros nubios Eram tão bons assim Incontestável 10% de replenish A gente vai fazer um baita cerco Então a gente precisa de cura Vamos lá Está todo mundo ferrado aqui Eles apoiaram bastante Eu acho que eu nem vou precisar Agora que eu estou pensando Eu não vou Não vai ter nem a necessidade De eu De eu fazer o cerco completo, galera Olha o nosso território crescendo Deixa eu ver se eu consigo ser amigo Do Menon Eu vou ouvir o que as Amazones Têm a dizer Amazona? Olha isso Escutarei o que as Amazonas Têm a dizer What the fuck, Menon? Amazona, cara Você está louco? É o Amemés, cara É o Príncipe do Sul Caramba, doido Ele quer a região de Muxa Eu não vou te dar nada Desculpa, cara Eu gostaria de ser mais amigo seu Ah, que recurso você tem aí? Deixa eu ver Eu acho que eu vou te dar ouro E você me dá comida Beleza? Vamos lá Pronto Enquanto isso A gente vai virando amigo No processo, né? É melhor assim É melhor ter que ficar gastando Gastando ouro com outras coisas Vamos colonizar aqui Agora a gente vai ter pedra Essa região é inteira minha agora GG O foda aqui é a mão de obra, né? Deixa eu ver Pedra Você tem uma proposição? Então, por favor, compartilha com mim Hum Quanto de pedra você tem? Tal stress Vamos ver Vou te entregar madeira pra caramba Você me entrega pedra Perfeito Constrói aqui Constrói recurso aqui Melhor aqui Essas províncias são muito importantes Não pode abandonar, não Ordem pública Melhor aqui Melhor aqui Isso aqui Melhor o templo de Amon Melhor a comida Produção de comida Perfeito Caramba Deu pra melhorar tudo Vamos lá Vamos desacreditar o cara aqui Acabar com ele aqui Talvez eu tenha que comprar um negócio aqui Vamos fofocar aqui Você vive aqui No coração da civilização Desacreditar Eu vou sabotar o faraó Não O faraó não vai me sabotar, não Permutas inspiradas Não vou fazer mais Permuta com a Tausrat Vamos vir aqui Dois exércitos Junto ao outro Vamos dar suporte aqui No cerco aqui Easy Destruímos Bueno Ae, acabou Acabou Madeira e pedra Pra cacete Bom Buen vai ser uma capital De recrutamento De unidades Deixa eu vir aqui Morada da infantaria Carruagem Eu não vou recrutar nativo Deixa eu destruir isso aqui Eu acho que eu vou fazer um forte aqui em Bueno Pronto Pra fazer a manutenção Pra atacar a unidade dentro aqui Ah, vamos lá Mais manutenção GG, galera Conseguimos Foi uma caça Ao rato, né Foi uma caça Ao rato Que demorou Bastante tempo Mas a gente conseguiu Foi uma briga Briga de gato e rato Eu diria Até agora Não revoltou aqui A gente tá mantendo Essas províncias aqui Com a construção Firstborn Amenmes Agora tem os talentos certinhos Deixa eu ver Mais munição Para os arqueiros Eu vou deixar Eu vou tirar Esse negócio de movimento Eu vou colocar Esse aqui Isso aqui Produção de ouro Perfeito Perfeito Bom, galera Eu vou encerrar Pra aqui No próximo episódio A gente vai estar Subindo Com Amenmes Amenmes Provavelmente Não tomando oásis Porque a gente fez Um pacto de não agressão Aqui, né Deixa eu ver Deixa eu ver aqui A gente fez um A gente fez um pacto De não agressão Com quem? Fez com a Taus Ah, só fez com Napata e Taus Olha só A gente vai poder Fazer trigar A guerra civil No próximo turno Noob É um alvo Então a gente vai poder Trigar a guerra civil No próximo turno E acabar com eles Por que o faraó Não morreu até agora, cara? Que demora Antigamente o faraó Morria rapidinho No Total War No jogo base, né? O faraó Tá demorando muito Pra morrer agora Nesse jogo aqui Veremos Veremos Fui